Boa noite, pessoal! Hoje a gente vai terminar o estudo do coeficiente Q, que reduz a resistência de uma barra para contemplar a flambagem local das chapas. Então, recapitulando brevemente, o que a gente quer fazer é determinar o valor de NCRD. NCRD é a resistência à compressão de uma barra de aço. A fórmula é essa aqui, matematicamente bem simples, que a gente já tratou, é o coeficiente de redução da flambagem global. A G vezes Fy é resistência plástica, faltava apenas o valor de Q. Conforme eu apresentei para vocês no último vídeo, o valor de Q é dado por uma curva de flambagem desse tipo aí, de três regimes. Plastificação total, flambagem inelástica e flambagem elástica. Então, o que a gente tinha ficado de determinar era quais eram esses lâmidas limites, limite 1 e limite 2, e qual era a expressão dessas curvas de resistência aí. A gente viu que o valor do coeficiente Q é resultado da multiplicação do coeficiente QA pelo coeficiente QS. O coeficiente QA é para chapas tipo AA, apoio, apoio, e o coeficiente QS é para chapas tipo AL, apoio livre. Então, essa curva de flambagem vai logo de cara se dividir em duas, uma curva para QA e uma curva para QS. Falei brevemente também sobre como que fica mais ou menos a deformada dessas chapas quando elas flamam em função dos vínculos, e dei alguns exemplos de chapas tipo AL e chapas tipo AA em seções transversais reais. Um perfil I, por exemplo, tem 4 chapas AL, cada metade de mesa, e uma chapa AA, que é a alma. E um perfil tubular retangular tem 4 chapas AA, não tem nenhuma chapa AL. Isso é perfeitamente possível. Nesse caso do perfil tubular, por exemplo, como ele não tem chapa AL, o coeficiente QS eu não preciso calcular, ele vale 1. Eu calculo apenas o coeficiente QA. Para começar aqui, eu queria mostrar brevemente como que a norma apresenta essa formulação. Porque o que eu vou fazer vai ser basicamente pegar o que está escrito aí na norma, transferir para o slide, dar uma compactada. Apenas isso. A informação está toda aqui no texto da norma, no anexo F. Então, o que a gente vê aqui logo de cara é essa divisão do coeficiente Q em dois subcoeficientes, que é S e QA. E rolando um pouco mais, a gente chega nessa tabela aqui. Essa tabela diz para a gente como que a gente calcula o valor da esbioteis limite. E, além disso, ela separa as chapas da seção transversal em algumas categorias. Então, observem como ela funciona. Começando aqui pelo cabeçalho da tabela. Como eu falei para vocês, B sobre T limite, a norma, vai ser para a gente esse λ limite 1 aqui. Então, aquela tabela lá, lista valores de λ limite 1. O cabeçalho aqui dessa tabela mostra para mim o seguinte. Na última coluna, o valor desse λ limite 1. E nessas três primeiras colunas, a norma me dá uma maneira de categorizar as chapas da minha seção transversal. Essa coluna mais larga aqui é só para mostrar alguns exemplos para ficar mais fácil de visualizar. Então, logo de cara, o que a norma vai fazer é dividir nas duas categorias principais, chapas AA e chapas AL. Então, a gente tem aqui dois conjuntos de linha. Tirando um pouco o zoom, dá para ver. Essas aqui de cima são chapas AA. Marquei aí o conjunto de linhas de chapa AA, conforme identificado na primeira coluna. E as demais aqui de baixo são todas chapas AL. Todas essas daí são chapas tipo AL. Então, como que a gente utiliza uma tabela desse tipo aí para poder dimensionar, para encontrar nossos coeficientes Q? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar meu perfil e identificar nele, na seção transversal dele, os tipos de chapa que existem. Para um perfil I, por exemplo, a gente já falou quais são os tipos de chapa. A gente tem chapas AL nas mesas e a gente tem chapa AA na alma. Então, vamos tentar encontrar esses itens aí na norma. Vou começar pela alma. Como ela é uma chapa tipo AA, eu vou procurar apenas aqui em cima. E aqui eu tenho dois sub-itens, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 está descrito da seguinte maneira. Mesas ou almas de seções tubulares retangulares. Não, é o nosso caso. O nosso é um perfil I. Ainda no grupo 1. Lamelas e chapas de diafragmas entre linhas de parafuso. Não, o nosso não é lamela nem chapa. Então, no grupo 1, a gente já sabe que a gente não está com a alma do nosso perfil I. Grupo 2. Almas de seções I, H ou U. Encontramos. A nossa alma se enquadra nesse grupo 2 aqui. Então, a nossa alma é um elemento AA e ela se enquadra no grupo 2. Dado isso, eu consigo determinar que o valor de B sobre T limite, ou seja, o valor do meu λ limite 1, vai ser E, modo de velocidade, dividido por Fy, raiz quadrada disso, vezes 1,49. Então, certo, a alma está resolvida. Vamos passar agora para a mesa. A mesa é um elemento tipo AL, então vou procurar aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem os grupos 3, 4, 5 e 6. Começando pelo grupo 3. Abas de cantoneira simples ou múltiplos? Não, não é abas de cantoneira, é um perfil I. Então, não é grupo 3. Grupo 4. Mesas de seções I, H, T ou U laminadas? Sim, esse é o nosso caso. O perfil I que eu estou imaginando é um perfil laminado. Se não fosse um perfil laminado, ele não ia entrar nesse grupo 4 aqui, porque eu falo aqui que é mesa de perfil laminado. Se fosse um perfil soldado, ele ia entrar aqui embaixo no grupo 5. Mesas de seções I soldadas. Então, bem simples utilizar essa tabela aqui. Como eu estou tratando de um perfil laminado, eu ia entrar no grupo 4. E para o grupo 4, o valor de B sobre T limite é esse daqui. 0,56 vezes raiz de E sobre Fy. Então, eu já apresentei onde a gente obtém esse λ de limite 1 na norma. Falta a gente obter λ de limite 2 e as expressões das curvas aqui. Eu vou começar pelas expressões das curvas. Então, se eu retorno um pouco aqui a partir dessa tabela, eu vou encontrar essa série de itens aqui. Elementos comprimidos AL. Vamos começar por esses aqui, tipo o caso da mesa, que é o elemento AL. Para elementos AL, a norma divide em A, B, C e D. Então, eu tenho esses quatro itens aí. Cada item desse corresponde a um grupo da tabela. A mesa do nosso perfil laminado tinha caído no grupo 4. Então, no grupo 4, a gente vem aqui na letra B. Grupo 4 da tabela F1. Então, o trecho da formulação que se aplica ao nosso problema é apenas esse daqui. Vocês vão ver esse bloquinho aqui repetido de maneiras similares aqui para os demais grupos, porque a lógica é sempre a mesma. Esse bloquinho de fórmulas aí tem que te dar o valor daquelas expressões da curva e tem que te dar o valor de λ de limite 2. Então, vai sempre ter tudo mais ou menos essa cara. Está vendo? A letra B está assim, a letra C está assim, a letra D está assim. Então, a cara é mais ou menos essa daqui em todos os casos. Mas vamos olhar especificamente para esse caso aqui. O que essa formulação me diz? Esse conjunto de expressões aí é para determinar o valor de QS para o elemento do grupo 4. Grupo 4 é justamente o grupo da nossa mesa comprimida. Então, observem aí que a gente tem dois valores para QS. Na verdade, são duas expressões para QS. A gente tem essa expressão aqui de cima, 1,415 menos alguma coisa, e essa expressão aqui de baixo, 0,69 dividido por alguma coisa. Cada expressão dessa corresponde a um regime nosso naquela curva de flambagem. Essa curva de flambagem aqui. A expressão de cima, essa expressão aqui, 1,415 não sei das quantas, essa expressão corresponde a essa linha verde aqui. E essa outra expressão aqui corresponde a essa linha em azul aqui embaixo. É fácil perceber qual expressão corresponde a qual linha, porque essa expressão aqui de cima, esse valor de QS, ele varia linearmente com a esbilteis, B sobre T. Então, uma variação linear vai aparecer nesse gráfico dessa maneira aqui, uma linha reta. Por outro lado, esse valor de QS aqui varia com o inverso do quadrado da esbilteis. Então, essa expressão de QS aqui vai dar uma curva exponencial, que é justamente essa curva azul que aparece aqui no gráfico. Então, esse item B diz para mim que a expressão em verde para a minha mesa comprimida é essa daqui, e a expressão da curva em azul para a minha mesa comprimida é essa daqui. Ótimo. Então, a gente já tinha conhecimento a partir daquela tabela do valor de λ limite 1, é esse daqui, é 0,56 raiz de A sobre Fy. E agora a gente tem o conhecimento das curvas que descrevem QS. Então, quando que a gente vai utilizar essa curva aqui de cima? Quando a gente estiver no trecho verde. E o trecho verde é descrito como λ entre λ limite 1 e λ limite 2. E a gente já tinha lá daquela tabela que para o grupo 4, λ limite 1 vale isso aqui, 0,56 raiz de A sobre Fy. Então, esse termo inferior aqui, já marquei. Quem é esse λ limite 2 aqui, esse limite superior? É esse outro limite que aparece aqui, 1,03 raiz de A sobre Fy. Então, se a esbeutez da minha chapa de mesa, que é B sobre T, estiver entre 0,56 e 1,03 raiz de A sobre Fy, eu vou utilizar essa expressão aqui de cima, que caracteriza o trecho verde da minha curva. Por outro lado, se a minha esbeutez for maior do que 1,03 raiz de A sobre Fy, ou seja, eu estou no regime 3, além de λ limite 2, eu vou utilizar essa expressão aqui, que caracteriza a curva azul. Ficou falando de Z apenas o que eu vou fazer quando a minha esbeutez for inferior ao λ limite 1. Mas, nesse caso, a resposta é bem óbvia. Se você tem uma esbeutez inferior à λ limite 1, quer dizer que sua chapa não flamba, ela apenas plastifica. Se sua chapa apenas plastifica e nunca flamba, o valor do seu QS vai ser igual a 1, que é o valor máximo que ele pode ter. Então, consultando a norma dessa maneira, no anexo F, a gente consegue extrair toda a informação necessária para calcular o valor de Q para cada chapa da nossa seção transversal. E o que eu fiz aqui na minha apresentação de slides, foi apenas pegar todos esses casos da norma e colocar aqui organizadinhos. Então, todos aqueles grupos que eu apresentei lá antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão aqui, nesse menu aí à esquerda. Por exemplo, os dois primeiros grupos são chapas tipo AA, apoio, apoio. E os quatro últimos grupos são chapas tipo AL. O que eu apresentei até agora foram as chapas tipo AL. O primeiro grupo de chapas AL é o grupo 3, cantoneiras. E para esse grupo 3, eu peguei todas as formulações que apareciam e condensei aí. Então, se a esbeutez da minha chapa, que é B sobre T, for inferior ao limite 1, o QS vale 1, a chapa não flamba. Se a esbeutez estiver entre esses dois limites aqui, limite 1 e limite 2, que são dados aqui em cima, a expressão que calcula QS é essa daqui. E se a esbeutez for superior a B sobre T limite 2, a expressão que eu utilizo vai ser essa daqui, exatamente como eu acabei de apresentar para vocês. Só que eu apresentei no caso do grupo 4. Para o grupo 4, a formulação é essa daqui. Observem aquele 0,56 aparecendo e 1,03. Então, no que se refere a chapas AL, a gente já acabou. Não vale a pena eu ficar aqui passando grupo a grupo, lendo fórmula, porque esse é um completo desperdício de tempo. A única coisa que vale a pena mencionar é aquele detalhe a respeito das seções soldadas. Porque quando a gente trata de uma seção soldada, que se enquadra no grupo 5, por exemplo, aparece na formulação esse coeficiente Kc. O coeficiente Kc, matematicamente, é muito simples de calcular. A fórmula dele está aqui do lado, 4 sobre H, H é a altura da alma, no caso, dividido por TW, raiz disso. E o Kc tem que estar entre 0,35 e 0,76. Então, matematicamente, não tem nenhum mistério. Mas por que o perfil soldado é tratado de maneira diferente? Se vocês estão lembrados, tem aquela questão toda das tensões residuais, por exemplo. Um perfil I laminado e um perfil I soldado têm distribuições de tensões residuais diferentes. Essas distribuições de tensões residuais vão afetar a resistência da peça. E esse coeficiente Kc está aí, em parte, para contemplar esse tipo de diferença. Mas, fora isso, a formulação é idêntica. Eu tenho λ limite 1, λ limite 2, uma expressão para a plastificação, que é S igual a 1, uma expressão linear para a flambagem elástica e uma expressão exponencial para a flambagem elástica. Então, o nosso objetivo era calcular o coeficiente Q para reduzir a resistência em função da flambagem local. A gente começou calculando o valor do coeficiente QS. Esse aí já está resolvido. E o que eu estou plotando aqui nesse slide é como que ficam as curvas de flambagem para cada um dos quatro grupos de chapa que a gente encontra na norma. Então, o grupo 3, por exemplo, que é cantoneiras. A curva é essa aqui em azul. No começo, todas as quatro curvas concordam, que é a plastificação. Então, a curva azul começa com o trecho horizontal. Depois tem esse trecho aqui, essa reta, que é a flambagem inelástica. E depois tem essa curva aqui, exponencial, que representa a flambagem elástica. Para a nossa chapa de mesa, que era o grupo 4, a curva é essa aqui em vermelho. E exemplos dos demais tipos de grupo também aparecem aqui nesse slide. Isso aí é legal que a gente consegue comparar os mesmos parâmetros para tipos diferentes de chapas. Então, eu tenho aí plotados o λ-limite 1 e o λ-limite 2 de cada tipo de seção desse daí. E a gente consegue ver como essas curvas não são todas idênticas. Então, ao contrário do que a gente fez lá na flambagem global de barras, que foi utilizar uma única curva de flambagem, aqui a gente tem, por exemplo, quatro curvas diferentes, uma curva para cada tipo de chapa em seção transversal. Então, fica faltando apenas a determinação do coeficiente QA. A formulação para o cálculo de QA também aparece no anexo F da norma, só que a maneira de calcular QA é bem diferente da maneira de calcular QS, conceitualmente diferente, por isso que eu vou apresentar aqui. Então, vamos pegar os dois casos de chapa AA, que é a norma lista, grupo 1 e grupo 2. Grupo 1 é mesa de seção tubular, e grupo 2 é alma de perfil I e perfil U, basicamente. Então, o que a gente tem logo de cara é B sobre T limite. B sobre T limite, a gente já sabe, naquela nossa curva lá, é aquele λ-limite 1. Então, eu sei que se a esbeutez da minha chapa for inferior a esse B sobre T limite aí, o valor de QA vai ser 1, ou seja, aquela chapa AA não flamba. Então, para o grupo 1, B sobre T limite é 1,4, vezes raiz de A sobre Fy, e para o grupo 2, é 1,49. Até aí, sem nenhum problema. Agora, e se a esbeutez da minha chapa AA for superior a esse B sobre T limite aí? Aí, o que a gente estava acostumado, era com aquele trecho intermediário elastoplástico, no qual a gente tinha uma reta, e depois aquele trecho da flambagem elástica. Mas o que acontece aqui para as chapas AA não é exatamente isso. A gente não tem aquele trecho linear. O gráfico aqui, ele pega esse ponto aqui embaixo, o λ2, e ele basicamente coloca no mesmo lugar do λ1. Então, para as chapas tipo AA, a nossa curva tem apenas dois tipos de segmento. O segmento horizontal plástico lá em cima, e depois um segmento exponencial quando acontece flambagem. E nesse caso no qual pode acontecer a flambagem, ou seja, quando λ é superior ao λ-limite, a gente tem o valor de QA dado por aquela expressão ali, aquele quociente AEF sobre AG. AG é a área bruta da seção transversal. Esse aqui a gente conhece desde o lado de tração. AEF é alguma medida de uma área efetiva da chapa comprimida. Então, se a gente imaginar esse nosso perfil aqui, a nossa chapa de alma está no grupo 2, é uma chapa AA. A área dessa alma aqui vai ser a altura da alma, geralmente identificada como HW, vezes a espessura da alma, identificada como TW. Então, a área AG dessa chapa vai ser HW vezes TW. Agora, a ideia por trás aqui da verificação da flambagem dessa chapa é a seguinte. Eu vou calcular uma área efetiva. O que é isso? Eu vou pegar essa área bruta do meu perfil, e eu vou descontar uma fração dessa área por entender que a flambagem pode acontecer e, por isso, eu estou penalizando a seção transversal dessa minha chapa. Então, como essa área efetiva AEF seria no máximo igual à área bruta, AG, QA vai valer no máximo 1. Mas o que vai acontecer quando a gente cair nesse caso aí é que AEF, a área efetiva, vai ser menor do que AG. Então, essa fração aí vai dar um valor entre 0 e 1. Então, o que a gente precisa fazer é determinar a área efetiva da seção transversal da nossa chapa. Essa área efetiva é dada pela seguinte fórmula. A área efetiva é igual à área bruta menos alguma largura descontada. Então, observe como está formulada essa expressão aqui. Aqui a gente tem AG, área bruta. Nenhum problema, já conhecemos. E aqui a gente tem um somatório que, na verdade, como tem um sinal de menos, vai reduzir o valor de AG. Ou seja, AF vai acabar sendo menor do que a área bruta. Isso já era óbvio. E quem são esses termos aqui? Vamos começar pelos mais fáceis. T é a espessura da chapa que eu estou analisando. Então, eu estou analisando a chapa de alma. T vai ser TW, espessura da chapa de alma. B é a largura da chapa que eu estou analisando. Então, como é uma chapa de um perfil I, geralmente a gente chama de HW. Então, B e T, ok, fácil de obter. O que a gente precisa determinar agora é B efetivo. Ou seja, eu sei que a minha alma tem essa altura toda aqui, HW, mas eu vou descontar parte da altura dela para compensar pela instabilidade. Essa parte da altura que resta, que eu não descontei, vai ser a minha largura efetiva. Então, claramente, o mistério todo aqui da determinação de que é A recai sobre o cálculo dessa largura efetiva, B efetivo. E a fórmula retirada da norma, novamente, é essa daqui. B efetivo é igual a essa bagunça aí. Então, vamos aos pouquinhos desconstruir essa fórmula aí. Primeiro, vou pular a fórmula toda e vou para esse termo aqui no final. Menor ou igual a B. Ou seja, não importa o que você vai encontrar aqui no meio, no máximo, B efetivo vai ser igual a B. Você nunca vai calcular uma largura efetiva, que está penalizando a peça, e encontrar uma largura maior do que a largura real. Não faz sentido. Então, B efetivo está limitado à largura real da peça, B. Agora sim, vamos analisar essa expressão aqui. Primeiro, vamos tirar todo mundo que afasta e determinar. E, moda de elasticidade. Conhecemos. B sobre T, conhecemos também. É ex-bioteis da chapa. Tranquilo de determinar. T, espessura da chapa. Fácil também. Então, a gente fica aqui com os seguintes termos desconhecidos. O termo sigma, que aparece aqui e aparece aqui. E o termo CA. Vamos começar pelo termo mais fácil. O termo CA só tem duas possibilidades. Ou ele vale 0,38, se a sua seção for um tubo retangular, ou ele vale 0,34, se for qualquer outro tipo de seção. No caso que a gente está utilizando aqui, que é a alma de um perfil I, como não é um tubo retangular, a gente utilizaria para o coeficiente CA o valor 0,34. Beleza. Dominado. Então, ficou faltando agora apenas determinar o valor de sigma. Sigma é definido da seguinte maneira. É a tensão que pode atuar no nosso elemento comprimido. Matematicamente, sigma é definido da seguinte forma. Sigma é igual, não é um X, Q vezes Fy, ou sigma é igual a Fy. Por que tem essas duas possibilidades? Porque a norma fala que, a rigor, o valor de sigma deve ser igual Q vezes Fy, mas se você quiser simplificar a sua vida e considerar sigma como sendo igual a Fy, você pode também. Tem problema não. É um pouco mais conservador, mas é possível. Vamos analisar aqui então primeiro essa expressão aqui, sigma igual Q vezes Fy. Vejam só o que acontece quando eu tento calcular dessa maneira aí. Para mostrar o que acontece, eu vou precisar revisar todo o procedimento de cálculo que a gente viu até agora. Começando lá do começo, NCRD. NCRD igual Q vezes Q, AGFy sobre gama 1. Estou cansado de falar isso já. Então, eu vou começar a entrar nessas fórmulas, mas apenas para dizer quem depende de quem. Não vou reescrever as fórmulas todas aqui. Por exemplo, Q é uma função de λ0. A gente sabe que a gente calcula o índice de esbootês reduzido. Com o índice de esbootês reduzido, a gente calcula o valor de Q. Então, Q é uma função de λ0. Mas λ0 é uma função de NE, que é a carga crítica, o P crítico, e também é uma função de Q. Porque, se vocês estão lembrados, Q aparece dentro de λ0. Então, tudo bem. Se eu quisesse calcular λ0, eu precisaria calcular o valor de Q. E Q é uma função de QS e de QA. Então, se a gente tem, por exemplo, um perfil I, que tem uma chapa tipo AA, ele vai ter um valor de QA que precisa ser calculado. E como que eu calculo esse valor de QA? Utilizando a formulação que eu acabei de apresentar. Largura efetiva, aquela coisa toda. Então, QA vai ser função da minha área efetiva. Só que, para calcular a área efetiva, eu preciso de qual informação? Da tensão σ que pode atuar na chapa. Então, a área efetiva é uma função de σ. E aqui a gente chega no problema. Como que eu calculo σ? Acabei de apresentar aqui para vocês. σ é igual a Q vezes Fy. Então, σ é uma função de Q. E agora, deu-se um nó. Por quê? Para calcular Q, eu preciso de λ0. Para calcular λ0, eu preciso de Q. Para calcular Q, eu preciso de AF. Para calcular AF, eu preciso de σ. Para calcular σ, eu preciso de Q. Então, eu volto para cá. Observem como parece ter algum tipo de recorrência esquisita nessa formulação aqui. Eu quero calcular aqui, eu vou descendo essa escadinha aqui, eu chego aqui embaixo, e eu volto lá para o começo da escada. Essa formulação aqui não ia acabar nunca, se ela fosse operada dessa maneira. Como que eu vou calcular o valor de σ? Se para obtê-lo, eu preciso do valor de Q. Mas para obter Q, eu preciso de σ. Então, eu fico girando nessa recorrência, nesse loop infinito, e nunca saio do lugar. Como que a gente soluciona esse loop infinito? A norma diz o seguinte, se você for calcular o valor de Q para utilizar nessa expressão aqui, quando você for calcular o valor de λ0, calcule o valor de λ0 para um Q igual a 1. Quando você faz isso, esse caminho aqui é interrompido. E aí, você consegue solucionar. Agora, a gente consegue finalizar a formulação. Por quê? A gente queria calcular o valor de Q. Precisamos de QA. Precisamos da área efetiva. Precisamos de σ. Como vamos calcular σ? Utilizando o valor de Q. Então, a gente volta para cá, para cima, e começa a calcular Q. Só que esse Q que a gente vai calcular, não vai utilizar o valor de Q. Esse Q que a gente vai calcular, vai utilizar Q igual a 1. Então, para poder solucionar esse problema, dessa recorrência, o que a norma faz? Ela fala o seguinte, pega esse valor de Q aqui, e fala que esse valor de Q é igual a 1, para você poder calcular o Q, para você poder utilizar no σ, para você poder calcular na área efetiva, assim que ela sai desse loop infinito. E uma vez que você tenha esse valor de σ, se você não quis usar o σ igual a Fy, que a norma também permite, quando você tem o valor de σ, você consegue voltar na formulação. Calcula o valor de B efetivo, calcula o valor da área efetiva, e obtém o valor de QA. Agora, a gente já tem QS, e a gente já tem QA. É só multiplicar um pelo outro, para obter o valor de Q. Então, assim a gente conclui o cálculo desse coeficiente Q. Está encerrado. Já sabemos calcular que é S, já sabemos calcular que é A, é só multiplicar um pelo outro, que a gente tem Q. Mas uma dúvida que sempre aparece é a seguinte, vamos olhar para esse perfil I, por exemplo. Esse perfil I tem 4 chapas AL, e uma chapa AA. Para qual dessas chapas AL, que eu vou calcular o meu coeficiente QS, por exemplo? Será que eu calculo que é S para essa chapa, que eu vou chamar de 1? Ou para essa? Ou para essa? Ou para essa? Calculo para todas e multiplico todas? Como que eu faço quando eu tenho várias chapas em uma seção transversal? Mesma coisa aqui do lado, eu tenho 4 chapas AA. Como essa seção aqui não é quadrada, essa chapa AA é diferente dessa outra chapa AA aqui. Qual delas eu vou utilizar? Aqui eu tenho uma seção duplamente simétrica. Então, a mesa superior é igual à mesa inferior. Então, todas as minhas 4 chapas AL de mesa são idênticas. Então, se essa chapa AL aqui resultasse, por exemplo, num QS de 0,9, se eu entendo que é para calcular o QS de todas essas 4 chapas aqui, todas elas vão dar 0,9, e o meu QS, afinal, daria 0,9 à quarta, né? 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. É assim que faz? Não, não é assim que faz. É muito mais simples do que isso. A sua seção pode ter N chapas. Não interessa. São 2, são 20, não interessa. A sua seção vai ter apenas um valor para QS e apenas um valor para QA. Qual o valor? O menor deles. Então, esse perfil I aqui, por exemplo, tem 4 valores para QS. Ele tem QS da chapa 2, QS da chapa 1, QS da chapa 3 e QS da chapa 4. Se o perfil for duplamente simétrico, esses 4 valores vão ser iguais. Você vai utilizar apenas um deles na sua fórmula. Então, nesse exemplo meu aqui, que o QS valia 0,9, e entrar nessa fórmula aqui, 0,9 nessa posição e pronto, acabou. Está contabilizado. Se a gente tivesse, por exemplo, um perfil I monossimétrico, mesa superior, diferente da mesa inferior, eu teria dois valores diferentes para QS, potencialmente. Então, eu poderia ter, por exemplo, um QS da mesa superior e um QS da mesa inferior. Calculo os dois, qual que eu utilizo na fórmula, o que for menor dos dois. Mesma coisa para chapas AA. Esse meu tubo aqui tem 4 chapas AA, mas apenas 2 diferentes. Então, eu calculo o valor do QA para essa chapa, o valor do QA para essa chapa, e utilizo o menor deles nessa fórmula aqui. Então, dessa forma, a gente conclui o cálculo do nosso coeficiente Q, que era o último que faltava para a gente poder solucionar aquela expressão da resistência da barra comprimida. A gente já conhecia AG, já conhecia FY, já tinha visto como calculou o coeficiente Q, e agora a gente viu como calculou o coeficiente Q. Então, aquela expressão está solucionada. Vocês podem pegar qualquer perfil que vocês encontrarem como uma sessão transversal e calcular os valores de Q e os valores de Q e determinar a resistência à compressão dessa peça. Então, do ponto de vista da formulação, daquela questão mecânica de como aplicar fórmulas para obter valores, a gente acabou, a gente concluiu. Mas, nos próximos vídeos, eu vou querer falar um pouco a respeito de alguns insights interessantes da compressão. Então, eu vou ter pouca coisa nova para adicionar em termos de formulação, vou falar um pouquinho sobre limites BOTs, por exemplo, mas eu vou querer falar sobre umas questões um pouco mais abrangentes. Sobre questões como, por exemplo, sistemas estruturais eficientes para barras comprimidas, comprimento de flambagem, aquela questão de como que a flambagem e o comprimento de flambagem interagem com aquela análise de segunda ordem, que a norma recomenda que a gente faça. Como que funcionam travamentos para barras e para chapas, como que a gente considera a flambagem no mundo real, em estruturas reais que a gente de fato dimensiona. Eu vou procurar falar um pouco sobre isso nos próximos vídeos. Legenda Adriana Zanotto